Essa é a menor swingera do Brasil Sei o que você quer, porque você mudou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, pois sabe onde encontrar Encontrou o cara certo, você quer, eu vou te dar Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome aí, tome aí, pra nunca mais cê me pedir Outro papai que faça do jeito que gosta Que beija dos pés na cabeça e nossa amor a qualquer hora Sei o que você quer, porque você mudou Não encontrou em outro, por isso me procurou Sei o que você quer, pois sabe onde encontrar Encontrou o cara certo, você quer, eu vou te dar Sei o que quer, tome, tome, tome aí, 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 pra nunca mais cê me pedir Sei o que quer, tome aí, 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 tome aí,